Oi e fala galera eu sou o Dax e bora lá para mais um vídeo aqui para vocês e hoje trazendo galera sobre o Bunk Kong galera mais um projeto aí top demais sensacional com a oportunidade e agora já está tendo aqui a pré-venda na Pink Seido galera né ainda tem aí três dias e quatro horas para gente aí tá fazendo parte aqui olha só isso daqui galera já mais de 118 aí e já de apenas aí olha só isso aqui o softcap de 14 BNB e já está aí em pouco tempo aí mais de 118 aí BNB né o Bunkong pretende aí dominar paisagem meme no Borrome 2024 né galera então já também aqui já tá em top 8 aqui no momento que eu tô gravando o vídeo galera já com safu né auditoria também que aí que você olha só o safu por um das grandiosas aí a consulte aqui também já tudo ao deitado tudo verificado tudo ok tudo aí é aprovado aqui então é uma chance única eu tô trazendo aí né olha só deitado só de Profit uma das grandiosas também aí e aqui também o kyc tudo verificar tudo ok tudo nos conforme galera então tem aí também galera é fornecimento né eu sou o pai que eu vou mostrar vocês grandes influenciadores anúncios nos principais sites né melhores canais de cripto no YouTube tendências globais CMC CG né é Tira um sexo 10% de compra sem venda privada sem fichas de aqui e não perca a oportunidade né então a equipe é baseada com 235 vezes né 235 x no último aí projeto então vou deixar para vocês aí conecta a sua aqui ó o alterzinho aqui né conectou você já vai ter acesso aqui para estar adquirindo aqui ó a quantidade que você deseja aqui em BNB ó e aí você vai conectar e seguir aquele espaço que a gente já conhece vou deixar todos os links aí na descrição vai então eu estou aqui no site oficial né quando eu vou deixar aí para vocês esses detalhes onde memes e bananas colidem né aqui apresentando aí o BUNK KONG né que é o tributo final ao icônico meme coin BUNK e é o clássico jogo Donkey Kong BUNK KONG pretende dominar paisagem de memes da corrida de todos em 2024 com foco incansável aí no envolvimento da comunidade e uma estratégia de marketing agressivo e global a BUNK KONG está pronta para revolucionar a parte do mundo das meme coins olha só isso aqui galera que massa tem aqui os toques no mix né fornecimento editor com os imposto 5 de 5 aqui no Dextool você também consegue comprar todos os detalhes o alíquidei por selo o farm steak aí né fez aqui tudo divididozinho os toques no mix olha aqui o roadmap né aí o roteiro a fazer um for lançamento aí do toque na introdução da moeda lançamento de eventos é auditoria essa foi o que é bom ser pré-venda e pixel renúncia de contrato LP lançado e o marketing para lançamento fase 2 ali está em cg cmc desenvolvimento completo do dep lançamento do nft e as drops programas aí de recompensas é tendências em agregadores fase 3 é lançamento do BUNK KONG né marketplace nfts organizar competições de compartilhar apoio meme cultura e muito mais galera aqui mostrando como você adquire né o passo a passo lá na danada e aqui para vocês seguirem aqui nas redes sociais que eu vou deixar todos os detalhes galera tá aqui como eu já mostrei para vocês não vou deixar aqui o Twitter né para vocês também seguirem já já eu morro aqui ó já conta com quase 17 mil aí o BUNK KONG galera então tá sucesso demais aqui saiu né falando aí do CNC CG então é só a gente cuidar porque é sucesso viu aqui também falando né do pagamento aí que foi feito aí com sucesso aqui a gente consegue ver também é a transação né que foi feito aprovado então aí é sucesso aí é sucesso aí total galera cmc aí aqui tem os detalhes né ó o iPhone no CoinMarketCap e aqui o telegram já com quase 10 mil membros já deixei para vocês aí também seguirem né e já aproveita aqui e vem e já faz parte porque tá demais aqui o BUNK KONG vou deixar os links aí na descrição para vocês deixe um like e valeu em breve eu trago mais vídeos E aí